Fala pessoal, o VOR temos O VOR temos É o mesmo jogo Agora temos o time dos losers Pra ver quem vai ficar ali Nas últimas Colocações Temos Lucas, William Patrícia e Felipe competindo Vamos lá Opa, o William já Já vacilou ali Falou que não viu mais Presta atenção Minha comentarista Amiga aqui, Renata, sumiu Falta de treino Falta de treino e falta de inteligência Lembrando, né Sempre bom deixar bem claro Claro que está gravando Estamos ao vivo Aqui tem aí na casa do Dedé Patrocínio do Terrenos Party Patrocínio do Terrenos Party E Fire Music E K-Pop Notícias Que depois colocará toda a colocação No site, vamos verificar lá Resortante Caçula Que patrocinou toda a alimentação O A e B Do evento E o Lucas parece que tomou no... Né? Acontece, acontece, acontece Vamos ver o que a Patrícia irá aprontar Ela nem sabe o que está fazendo aqui Ah, mas por incrível que pareça Ela conseguiu, acho que pela primeira vez Fazer um negócio sensato Ó o Itaguez Caramba, foi a Patrícia? Pode? Aê! Bom, bom Acho que ela aprendeu a jogar, hein, pessoal Eu acho que aquilo foi tudo mentira Era só pra gente ficar, né, assim Fez o William Vamos ver o que ele vai fazer As minhoquinhas estão nervosas Mas o que que aconteceu? Muito bem Parabéns, parabéns Tá certo com S Tá certo É, tempo é precioso Parabéns Parabéns E a Patrícia segue na liderança Gente, que coisa inusitada Tá todo mundo torcendo pra Patrícia A porra ali, o três É, isso aí Uma ovelhinha Ou A cela vista E agora é a vez Da Patrícia Com esse óculos lindão aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Ixi, vai dar ruim Vai dar ruim isso aí Pisa O Fevo tá dando dica aqui, ó O Fevo tá dando dica? A advertência A advertência A advertência Dando dica Vai acabar o tempo E a Patrícia vai perder E não for Patrícia perdeu Perdeu a chance E a minha amiga E a minha amiga aqui, ó Minha amiga aqui Comentarista Renata Está de volta Ela foi pegar uns drinks Mas lembre-se Bebê não dirija Essa arma aí Caraca Bramba 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 Gente, o que que o Willis tá fazendo? O que que o Willis tá fazendo no jogo? Eu acho que é de irmão, né? Você é meio Foi um derrame? Foi um derrame? Só pode ser Wilmuto foda Isso é uma falácia Ali tá o Fevo curte-homem De boa O bombom Que seria um bombom Chega Eu acho que assim Eles deveriam matar Primeiro o foco No Neymar Jr. E no Nando Moura Depois começa o jogo Eu também acho Pra matar o Neymar Jr. E no Nando Moura Mas o que? Que isso, gente? Essa é uma arma e tanto, hein? O Malakoy foi eliminado do jogo Calma, Malakoy Ixi E com isso, creio Nossa Mas o que? Agora tá morrendo Que dó Será que a Patrícia vai fazer uma boa jogada agora? Bom Quatro vídeos aí Patrícia tem que ser esperta agora Tô falando da gente Estúper Estúper Não, Patrícia, tô torcendo pra você Aham Alguém apostou na Patrícia? Deveria apostar no Quem fica primeiro nos dos ruins também Putz, o pé frio, né? Exato Tipo, a pessoa que é bom é ruim em ser ruim É, a Patrícia ganha em todas Que é quem fica bom, fica em primeiro Nos piores Até pra ser muito ruim, ele é muito ruim Tá muito esperta, gente Não parece Tem um monte de coreana ainda De minhoquinha coreana por aí Foi uma propaganda que apareceu na tela Não é vinho? Tinha quatro, né? E a Patrícia Começa e ir pro saco, né? Começa e ir pro saco mesmo, né? Bom Já era a hora, afinal Ela não Ela, 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 não Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar nesse jogo. Viva Patrícia! Viva! Faça uma de palmas pra Patrícia. Ela é muito boa, gente. Então, nem ó. Vamos lá, Will. Muito foda. Só que é não. As pessoas sentem uma necessidade de inflar o ego, né? Sim. Principalmente leoninos. Pegou, mas... Vai tirar dois pontos, ó. Será que vai ser... Nada! Não pegou! Nossa! Ó, tapa, opa! O jogo, hein? Depois a gente vai conversar essa jogada aí. Eu acho que o Piscolite é o que vai ganhar. Ele ia matar, ele ia matar. Ele ia tirar a vida, só. Tem que usar essa bomba daqui de... Olha, ele ia... Olha, o tempo acabando! Dois, dois, um! E mim ainda. Exato, velho. Caramba! Nossa, lá, lá, lá. Vai as cabeçadas. É... O Stolitos tá quase fora do jogo. Mais que... É, e minha aposta foi pro saco. Ah, por quê? Tá quieta ali. Ele está pensando na estratégia. Ah, não é a estratégia, não. Filipe... Deve usar esse. É o William. Mas vai dar certo isso? Será que vai dar certo? Perdeu o tempo. Perdeu o tempo. Pô, mas isso é coisa de amador? Pô, pô! Você dá o poder pra sempre? Os oprimidos se tornam os opressores. É a lei da vida. As minhoquinhas estão, né? Bravas já. Acabou de começar a... Cinco só? Todos têm apenas um arm na batalha. Quanta minhoca vocês têm? É o natural. Tem uns que tem uma, né? Eu não entendi porque todo mundo deu risada. Eu falei muito sério. Me avisa. É de família, gente. É de família. É de família. Vitinho? Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Parou. Vai pegar no... Ninguém. Vai pegar no... Qual foi esse? Ah! Já pegou. Saiu o que? Um material? Saiu a sangue e deixa... Minha vez o pistolito. Pistolito... Ele é a pessoa que sabe... Entende melhor o jogo. Mas mesmo assim é ruim. Pra você ver o nível dos nossos participantes, né? Quem é bom ou é ruim. Parabéns! Eu adoro essa bomba. A Haylou volta a ficar em primeiro lugar, hein? Se ela não se mandar agora pra outro lugar... E ela é a única que tem 100 HPs... No bonequinho. No bonequinho. No alminho. No alminho. Na minhoca. Você viu que tem um monte de brontonsauro lá no fundo? Um monte de o quê? Brontonsauro. O que é brontonsauro? São aqueles... Dinossauro de pescoção. Ah, grandão. Ai, Jesus. A Patrícia se auto-executou. Se auto-executou e saiu do jogo? Sim. Mas a Patrícia é muito vacilona. Não, não. Esse... Foi outro bem. Deu ouviu. Ahahahah. Não, não, não. Não, não, não. Agora é reuniu. Ahahahah! É reuniu muito, gente. É reuniu muito, gente. Não, não. Esse é muito foda mesmo. É de família! É de família! É de família! Parabéns! Uma salva de palmas! Esse é o melhor jogo de ter o meu lugar aqui! Esse é o grupo dos Lucas! Caralho! Ai, caralho! Eu tô, 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 tô! Eu não queria inventar a roda! Eu não queria matar a velha! E agora? Vai dar Fefa ou vai dar Lucas? Eu não tenho mais! Caralho, caralho! Nem pode sair! Nem ali o corpo tem mais missão! Não só... Eu acho que quem dá é o Lucas! Vai dar Lucas? Dá Lucas! Eu acho também que vai dar Lucas! Lenovo! Immerse yourself in the play with Legend, Mord, blá, 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 blá! Sabe a merda! Novamente, tudo calculado! William vai ganhar... Tá lá de delante! William vai ganhar... Pode ser de like, né? Nossa, eu sei não, hein! Se ele não se matar agora, ele tem chance! Exatamente! Ele quer fazer a merda! Já chegou o disco voador! E o Fefa e a Amanda conspiram ali? Vai! 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 Conspirando! Confia em Deus! Bom, galera! Vem Jesus Cristo! Vamos lá! O que vai fazer, mano? Em vez dele matar... Lucas claramente está perdido... Ele pode ganhar, mas... Ele pode fazer uma merda muito grande! Ele pode ganhar, mas ele pode perder! É mesmo, Dilma! É mesmo, Dilma! Uuuuuh! Tudo calculado! Deu um medinho, hein? Só por esse jeito, eu passei bem com o povo só agora! Mas... Esse Lucas é muito burro! Ele já se perdeu de novo? Ai! E o pistolito, eu acho que vai vencer! Se ele tiver... Tempo suficiente para chegar... E ele começou perdendo, hein? É que o povo é tão ruim! Ó, o Fefo, tá querendo inventar? Cinco! Vai! Ah, mas não foi o seu presente! Mas quase o Lucas ainda está na frente! Isso aí! Vai pegar ele! Vai ganhar do Lucas! Mano, quem vai ganhar do Lucas! O William é só com o Maciota aí! Eu queria saber que essa porra faz! Cesta! É uma boa! É uma boa! Cadê o William? Onde que ele está aqui? Eu vou deixar o William! Você deveria... Em quem tem mais HP? É, não tem coisa para não! Esperto, espera! Só em que eu achei isso aí e não chega lá! Deixa, vai! Olha o tempo! Já foi? Olha! O Felipe foi eliminado do jogo! Claramente a escola não comprou! As pessoas não gostam de casal aqui, né? Não gostam! Não gostam de casais! Querem acabar com todos os casais! Não gostam de casais! O que é ele? É que foi! É que foi! realmente está muito difícil para o cursinho será que ele vai fazer agora será que ele vai ganhar ele quase fez merda é melhor ele não usar isso ele aprendeu a usar ele vai direto pra ele vai perder e o lucas irá ganhar com certeza parece que a dor de cabeça está doente do dói e ganha o jogo lucas como a gente disse né então aí o resultado Lucas William Felipe e Patrícia vamos encerrando por aqui voltamos já já com os vencedores o